Oi, minha amiga, minha coisa linda, como é que vocês estão? Como é que é que está aí em casa? Tudo bem? Tudo na santa paz do Senhor, amém? Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu kit unhas de gel, sim, gente Comprei um monte de coisas aqui pra unhas de gel Primeiro porque a Emily me pediu, né, ela ama fazer a unha Ela falou, mãe, eu quero top coat, eu quero aquela cabine de botar a mão dentro Eu quero que meus esmaltes duram mais na minha unha Porque de fato ela lava muito louça, né, a função dela aqui em casa é ela lavar louça A tarefa dela é a louça, então ela fala que sai muito rápido o esmalte da unha dela E aí eu comprei algumas coisinhas pra ela, pra mim também, né Pra gente poder, pra eu também tá fazendo em mim Porque eu também preciso que dure mais os esmaltes nas minhas mãos Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aí Se eu adoro vídeos de unha, faz um tour pelos seus esmaltes Quero saber mais como é que faz cada passo, como é que se usa esses produtos Então comenta bastante, deixa bastante like Pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? Falando sobre unhas, nails, 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 não sei como é que fala em inglês Bem, eu não lembro o que eu comprei primeiro Mas eu sei que o primeiro que eu consegui ver na minha mente em comprar foi a cabine Porque de tudo aqui, o que foi mais caro foi a cabine E eu comprei essa cabine no Mercado Livre É da marca Sun One, uma coisa assim Essa daqui, ó É essa cabine, eu comprei no Mercado Livre Se eu não me engano, eu paguei acho que 70 reais nela Uma coisa assim Ela é muito ótima, já usei várias vezes Ela vem com esse cabo aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ligar ela na tomada Dentro ela é assim, ó Aí ela tem on, off, né? Liga e desliga E também tem aqui 24 watts, watts e 48 watts, tá? Tem os dois E tem 5 segundos, 30 segundos e 60 segundos Que é o tempo que você tem que deixar aí na sua unha de gel De acordo com cada técnica, cada esmalte Porque depende muito do que você vai fazer na sua unha, tá? Então eu comprei esse daqui Achei muito bom, tenho usado ele Na Shopee também tem, vocês encontram até mais barato, tá, gente? E no frete grátis, tá? Eu queria logo Então por isso eu comprei no Mercado Livre Chegou no mesmo dia E eu amei Nossa, eu tô usando muito ela Aí na Shopee Eu comprei esse... Amigos, como é que fala isso? É lixadeira elétrica? Isso daqui, ó Acho que é lixadeira elétrica, né? Gente, esse negócio Eu não tava dando nada pra ele Falei, ih, não vai funcionar Vai ser uma porcaria Gente do céu Esse negócio, ó Ele vem assim, tá vendo? Vem aqui com as brocas, ó Vem com essas lixinhas aqui Eu não sei como é que fala o nome de nada Porque eu não sou manicure Só fico fuçando na minha unha E fuçando também aqui no YouTube Pra saber como é que faz, né? Aí você liga aqui, ó E tem que ter uma caixinha, tá? Porque ele não vem com caixinha Você tem que ter uma caixinha Seu celular mesmo funciona E aí ele é assim, ó E aqui tem um ligue, desliga Ele é muito forte, gente Eu não vou ficar ligando tudo Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Mas se vocês quiserem um vídeo Eu mostrando eles ligados Como é que funciona Comenta aqui Que no dia que eu for fazer a minha unha Eu já uso tudo E eu mostro tudo de uma vez pra vocês Mas, cara, ele é muito top Ele é muito bom Aí vem essa caixinha aqui, ó Com vários tamanhos de brocas Essa daqui tá com a lixadeira Porque eu já usei ela Essa daqui eu amo pra tirar cutícula Sabe aqueles... Aqueles... Aqueles negocinho branquinho Que fica na cutícula Então, ele é ótimo Tira tudo na cutícula Ele é muito bom Esse daqui eu não sei ainda Qual é a função deles Eu usei esse Usei esses três aqui, ó Ótimo Agora esses dois aqui Eu ainda não sei como é que usa, tá? Se vocês souberem Coloca aí nos comentários pra mim E eu amei, gente Não tava dando nada Eu paguei nele Acho que foi R$25,00, R$27,00 Uma coisa assim na Shopee Muito barato, gente Muito barato Eu acho que vocês encontram Até mais barato que isso por lá, tá? E eu amei A gente funciona muito bem Super ótimo Forte Tá? Ele lixa muito mesmo Vocês tomam cuidado com a unha de vocês, tá? Porque ele não é fraquinho, não Ele é poderoso Ele lixa de verdade Tem que tomar cuidado com ele Tá bom? Por isso que eu fiquei assim Impressionada Me surpreendeu muito Essa lixadeirinha aqui, ó Porque eu achava que ela não ia funcionar nada E não ia lixar coisa nenhuma E lixou muito bem Até demais Tem que tomar cuidado com ela Mas é super barato, tá, gente? Comprei na Shopee Aí tem várias cores, olha É que nessa que eu comprei Não tinha opção de escolher cor Era variados Mas assim, o que importa pra mim É funcionar, entendeu? Mas tem várias cores Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem De acordo com a cor do cantinho de vocês, né? Muito fofo Eu amei isso daqui Me surpreendeu demais Aí eu comprei Umas lixas Essa daqui eu já tinha Lembra? Eu comprei na Minissot Gosto dela Porque ela é boa Pra gente lixar assim por cima, sabe? Da unha E essa aqui comprei na 25 A gente tá bem gasta Mas eu adoro ela Ela lixa muito Muito bem essa lixa banana Pega mais uns cantinhos aqui Sabe? Essa parte aqui, ó Pega bem uns cantinhos assim Então eu gosto bastante Dessa lixa grossa Ó, isso daqui É esmalte Porque tem esmalte de gel Que você consegue tirar Com essa lixa aqui Pra vocês verem Como essa lixa é forte, né? Mas agora que eu tenho Essa lixadeirinha aí Aí eu tiro com ele agora Mas isso daqui É ótimo Essas lixas assim Mais grossas, sabe? Comprei na 25 Essa daqui na Minissot Também no Mercado Livre Eu comprei Um Magic Remover Que é um removedor De unhas De esmalte em gel Que, cara Eu fiquei assim Passada com o poder Desse produto Gente, esse negócio É muito forte, cara Minha esposa falou Esse negócio aí É igual tinta Removedor de tinta É esse daqui É esse daqui Que eu comprei Da X e D Esse daqui Ele tem um cheiro Extremamente forte Químico Sabe aquele cheiro De químico Gente, ele Você passa ele na unha Em cima do esmalte gel Ele começa a craquelar Todo o esmalte Facilitando muito Na hora de tirar Então assim Eu posso tirar Tanto com essa daqui Com a lixadeira Ou posso tirar Com esse daqui Esse daqui eu comprei Por causa de praticidade mesmo Sabe? Praticidade Passou Esperou dez minutos Ele solta sozinho Da unha o esmalte em gel Gente, esse negócio É muito forte Fiquei impressionada com ele Comprei no Mercado Livre Não lembro o preço, tá? Vou deixar o preço Pra vocês aqui embaixo Mas valeu muito a pena Porque ele me ajuda muito Quando eu passo esmalte em gel De gel Ele solta com muita facilidade Então pra gente Que não tem tempo De ficar lixando Ajuda demais Eu amei Só toma cuidado Porque ele é extremamente forte Também no Mercado Livre Eu comprei esse top coat Da Chique Fun Ó Gente, eu não entendo nada De marca dessas coisas Então eu não sei se é bom Se não é Assim, eu usei e gostei Sabe? Usei, gostei e indico Esse top coat Eu amei ele Achei ele ótimo Dura bem na unha Sabe? Você coloca ele Tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui Ele vai na cabine Tá? Não é secagem normal não Ele é secagem na cabine Inclusive esse top coat Eu passo esmalte Tanto esmalte normal Quanto esmalte de gel Você depois finaliza com top coat E coloca na cabine ali Que ele se seca na hora Que foi uma das coisas que eu amei Que eu precisava Era isso de uma secagem imediata Por isso que eu comprei primeiro a cabine Porque a cabine que faz isso, né? Seca muito rápido o esmalte E esse top coat eu adorei ele Tô usando bastante ele A única coisa que eu achei ruim nele É que eu achei ele muito grosso Sabe? Muito grosso Não sei se pode diluir ele com alguma coisa Por ele ser uma... Olha o cheiro forte Tem um cheiro forte, gente Não sei se pode diluir ele Mas eu não coloquei nada nele Pra diluir não Só que ele é bem, bem grosso Tá? Não sei também se todos são assim Só que eu gostei dele Tá? Gostei bastante dele Ele secou rápido Durou bastante meu esmalte Tanto normal quanto em gel Eu adorei É dessa marca Chic Fan Mas o próximo que eu vou comprar Depois desse É o pretinho do poder Vocês conhecem, né? Aquele embalagem Embalagem pretinha Eu quero ele no próximo Esse daqui eu comprei Numa loja lá no shopping É um primer Da marca Hello Mini Ó Porque é todo um processo, né? Antes de você colocar o esmalte em gel Ou você colocar aquele... O gel mesmo, né? Que vem aqueles potinhos com gel Você tem que fazer todo um preparo Na sua unha antes Tá? Lixar Fim com primer Desidratador É todo um processo longo Antes de colocar o gel Porque você precisa proteger a sua unha E também você precisa Deixar ela seca, seca, seca Pro gel poder fixar melhor Eu acho que é isso que eu entendi Mais ou menos Na hora que eu tava assistindo Um vídeo de uma menina aqui do YouTube Muito boa, por sinal E aí eu comprei esse primer Eu ainda não usei Eu passei esmalte em gel Na minha unha duas vezes só, gente Só duas vezes Depois não passei mais Porque eu quis comprar As coisinhas devagarinho, sabe? Até porque não são baratos, tá? Essas coisas não são baratos Não são mesmo Tem que pesquisar bastante Esse primer eu comprei ele por 12 reais Numa loja lá no shopping Achei barato Só que eu não usei Não sei se ele é bom ainda Porque ainda não testei ele Ele é da marca Hello Mini Primer não ácido Fala que ele não é ácido Também não entendo muito sobre isso Preciso assistir mais vídeos sobre isso Sobre ser ácido e não ácido Aqui no YouTube Quem souber aí Já pode colocar aqui nos comentários Porque me ajuda E é isso Quando eu testar pra vocês Quando eu testar Eu falo pra vocês o que eu achei As instruções Fala que Limpe suas unhas naturais Aplique uma fina camada de primer E deixe secar Só fala isso Tá? Não usei ainda Mas quando eu fizer todo o processo de novo Pra colocar esmalte em gel Eu gravo pra vocês A gente vai aprendendo juntas Tá? Mas você que já é profissional na área Comenta aqui embaixo Faz uma listinha do que eu ainda preciso Pra poder me virar Eu comprei dois esmaltes esses dias Antes de eu mostrar o kit Que eu comprei de esmaltes em gel No Mercado Livre Eu comprei dois esmaltes em gel Avulso Que eu achei muito lindas as cores A marca da Sunview Uma coisa assim Ó Comprei esse aqui Meio rosé gold E esse tonzinho que eu amo Meio rosa queimado Olha Eu paguei três reais Em cada esmalte desse Tá? Esses esmaltes não são baratos mesmo Ó A cor é linda Eles são super pigmentados Todos os esmaltes em gel Que eu tenho aqui Eles são super pigmentados Parece uma tinta mesmo Ó Esse rosé gold Eu não usei nenhum dos dois, tá? Esses daqui ainda não usei Comprei e ainda não usei Comprei esses dias Perto de casa mesmo Ó Esse é lindo Esse eu quero usar logo, olha Que eu amo coisa cintilante assim, ó Lindo, lindo, lindo Ainda não testei Assim que eu testar Eu falo pra vocês o que eu achei Mas é dessa marca aqui, tá? Que elas também tem na Shopee Na Shopee tem bastante dessa marca aqui Só não sei o preço Mas tem Esse daqui é de cabine, tá? Tudo que eu tô mostrando pra vocês aqui Secagem na cabine Não é secagem natural E aí finalmente Agora eu vou mostrar pra vocês O kit Chic Fan Tudo da marca Chic Fan Olha só Comprei lá no Mercado Livre, tá? Esse aqui é um kit de esmalte Que eu comprei, ó Vem esses cores aqui, tá vendo? Vem todos esses esmaltes Inclusive é da mesma marca Desse top coat, ó Tudo da mesma linha, né? Da mesma marca Então eu vou mostrar pra vocês Cada corzinha Eu achei maravilhoso Esse kit de esmalte em gel Ó Vem Essa daqui Gel Polish Ó Esse tonzinho aqui Que é um rosinha clarinho Tá? Todos eles são extremamente pigmentados Como eu disse pra vocês Esses esmaltes Olha, parece uma tinta De tão grosso que são, ó Parece real Uma tinta de parede E o cheiro Muito forte, gente O cheiro é forte É Mas não fica na unha, não, tá? Depois ele sai da unha Ó Esse tom de rosinha Vem assim na caixinha, ó Tudo junto, tá vendo? Vem assim, ó Aí depois esse aqui é o número 11 Aí tem o número 10 Que é um rosinha mais rosa mesmo, ó Um rosa bebê, tá vendo? Esse aqui é um rosinha mais pro nude E o outro é rosinha rosa mesmo Tá vendo, ó? Esses dois Lindos Já usei Esse daqui, eu acho Muito lindo ele, ó Só que ele é mais rosa no pincel Deixa eu mostrar as cores pra vocês no pincel Porque às vezes no pincel muda um pouco No pincel ele é mais rosa do que a embalagem Um pouquinho só mais rosa, sabe? Não muito, não Esses dois Aí tem o número 09 Que é um vermelho Olha Não usei ainda Nem eu, nem as meninas Ele é bem vermelhão Aquele vermelho sangue Ainda não usei, ó Não sei se ele é forte Se ele é aguado Ainda não sei Olhando assim Ele não parece ser tão pigmentado Não, tem que passar umas duas camadas Eu acho Mas ele é bonito, né? As meninas que gostam de esmalte vermelho Eu não gosto em mim Mas as meninas gostam A Amy principalmente Aí tem aqui o 08 Que é um pink É um rosa pink, olha Lindo, 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 lindo Também não usei esse Só usei dois Como eu falei pra vocês Esse pink É pink Caraca Olha isso Super pink Eu amo essas coisas Mas cheguei Só não gosto muito em mim Mas eu acho bonito Aí tem o 07 Que ele é vermelho Mas é um vermelho mais fechado Eu gosto mais desse tipo de vermelho Do que desse daqui Tá? Eu gosto desses vermelhos assim Mais fechado Talvez eu usaria em mim Tá vendo que ele é mais escuro, ó? Talvez esse daqui eu usaria em mim Porque eu gosto assim Mais fechadinho do que berrante, né? Ó Nossa, bem pigmentado Também Tá vendo, ó? Tipo de vermelho dele Lindos Eu usei eles Tem uma ótima durabilidade, tá, gente? Mas tem que preparar a unha Antes de colocar eles, tá? Não passa base embaixo É todo um processo diferente Daquela esmaltação normal Não, gente Esmaltação em gel É totalmente diferente A preparação da unha, tá bom? Pra ter uma durabilidade melhor, né? Não descascar antes Enfim E por último Tem esse 012 Que eu achei lindo Que é um lilás Olha A Ellen amou esse daqui Ele é um lilásinho, ó A Ellen ficou apaixonada Mãe, eu amei esse lilás É lindo mesmo, gente E olha só A pigmentação desse negócio Olha Parece um reboco de esmalte Eles são grossos, tá, gente? Eu queria saber se tem algum produto Que eu posso colocar dentro Pra diluir um pouquinho, sabe? Porque eles são bem, bem grossos mesmo E não sei Comenta aí se vocês conhecem Algum produto que dê pra diluir esmalte em gel Porque eles são bem grossinhos Então no Mercado Livre Eu comprei esse kit Porque é um kit, ó Bem assim, tá vendo? A caixinha separada Vem tudo junto Vou deixar o preço pra vocês aí Eu não achei tão barato Mas se eu fosse comprar separado Ia sair mais caro Então sendo um kitzinho assim, ó Eu achei num preço até que ok E as cores são bem usáveis, né? São bem bonitas Dá pra você fazer vários desenhos também com eles Então eu adorei esse kit aqui De esmalte em gel Que eu comprei no Mercado Livre, tá? Esse daqui é da marca Chic e Fun Chic e Fun Chic e Fun Que é da mesma marca desse top coat aqui, ó Muito boa essa linha Tô gostando dela Mas assim, tô conhecendo ainda marcas, né? E é isso, gente Esse foi os meus kits de esmaltes em gel Os esmaltes, os primers Tô doida pra usar mais esmaltes Porque tem que ter tempo, né? Você tem que parar E ter tempo de usar, de fazer Porque demora Não é rápido igual a nossa esmaltação normal Não, não é rápido Tem que fazer com calma Porque não pode encostar esmalte em gel na cutícula Então tem que ter todo um cuidado a mais Então faz tempo que eu não uso Mas assim, conforme eu for usando mais Eu mostro pra vocês, tá bom? Vou fazer um vídeo mostrando cada passo pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado Comenta aqui se vocês também estão nessa vibe de unhas de gel Eu acho que é uma vibe que veio pra ficar Principalmente pra gente que não tem tempo de ficar fazendo a unha sempre, né? Então assim, é maravilhoso Você faz a unha, filha Depois vai fazer o mês que vem Só o daqui 15, 20 dias Pelo menos o meu lado facilita demais Comenta aqui se você também tá gostando dessa modinha Comenta se você é manicure Deixa dicas aqui embaixo pra mim, tá? Isso daqui eu comprei, gente Pra usar em casa Uma coisa caseirinha mesmo Mas vocês que já são profissionais Vocês podem me ajudar, né? Dando dicas Falando como é que eu posso usar Como é que faz pra diluir esses esmaltes Que eu acho eles bem grossos Se pode diluir também, né? Deixa o like Se inscreve no canal Se vocês gostaram E é isso, meu amor A gente se encontra no próximo vídeo Eu te espero aqui, tá bom? Beijão E até lá